Olá meus queridos amigos do canal Mundo Premium, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje mais uma vez nesse cenário diferente né, tá todo mundo achando que eu comprei um carro novo eu tô dentro de uma BMW X1 preta com interior beige do modelo X-Line a gente sabe que a versão X-Line da X1 né, é a versão aí mais completa então esse carro tem como opcional esse teto solar panorâmico maravilhoso dá uma olhada só no teto desse carro né, muito bacana além disso ele tem central multimídia com GPS integrado, sensor de estacionamento e conexão Bluetooth né pra você poder conectar o seu celular e ouvir músicas do celular por exemplo e essa X1 aqui que eu tô dentro é a do modelo 20i o conjunto mecânico dela é o motor 2.0 turbo com injeção direta, o nosso conhecido motor N20 e nós temos também o câmbio ZF de 8 velocidades que é um câmbio realmente sensacional essa X1 aqui ela é muito econômica e ao mesmo tempo muito potente eu peguei esse carro aqui na estrada, eu fiz uma média de 16 km com litro né, o meu jeito de dirigir e aqui dentro da cidade eu tô fazendo a média de 10 km com litro, o que é algo muito bom então realmente o conjunto mecânico e esse carro aqui é um carro que eu gosto muito né eu sou suspeito pra falar da X1 porque realmente é um carro que eu gosto muito essa X1 aqui não é minha tá, eu comprei ela pra um cliente muito especial uma pessoa muito bacana que a gente praticamente desenvolveu uma amizade e esse cliente meu especial é o Pedro Bicalho pra quem não conhece o Pedro Bicalho ele é um jogador do Palmeiras ele é um craque, joga muita bola o Pedro e o tio dele são inscritos aqui do canal e eles acompanham os meus vídeos também e o tio do Pedro entrou em contato comigo através do Instagram a gente trocou ali o WhatsApp, marcamos ali uma chamada de vídeo e o sonho do Pedro na verdade era ter uma X1 preta com interior beige o modelo mais completo com todos os opcionais e eu fiquei praticamente 3 semanas aí atrás desse carro pra ele mas finalmente encontrei um carro muito bacana esse carro aqui a gente já fez o pré-compra nele, já inspecionou o carro está com a mecânica impecável né, foi um carro que eu inspecionei eu levei esse carro aqui lá na BMW Works, que é a oficina do meu parceiro Lapão é simplesmente a melhor oficina de BMW do Brasil, eu gosto muito deles e a gente levantou esse carro, fez uma inspeção nos detalhes né inspecionamos cada cantinho e o carro está com a mecânica impecável, perfeita e a gente também fez o lado cautelar nesse carro e essa X1 do Pedro, pra você ter uma ideia esse carro não tem sequer um retoque de para-choque ou seja, esse carro aqui é um carro que tem a pintura 100% original nunca foi feito sequer um retoque em nenhum canto do carro então isso é uma outra coisa bacana também que eu queria compartilhar com vocês essa X1 do Pedro, ela é do ano 2014, ela está exatamente com 90 mil quilômetros uma quilometragem praticamente 100% de estrada eu peguei esse carro de um dono que cuida muito bem um dono muito zeloso, fazia as manutenções corretamente como tinha que ser o que eu achei muito bacana desse carro do Pedro é que por dentro você não encontra um botãozinho sequer descascado é tudo muito íntegro, tudo muito legal um carro muito bem cuidado por dentro e por fora o motor desse carro não tem sequer um ponto de vazamento não tem nada ressecado o que eu identifiquei nesse carro dele a princípio foram as duas coifas do amortecedor traseiro essas coifas com o tempo elas quebram mesmo, tá pessoal? isso é uma coisa tranquila de se fazer e lá no pré-compra a gente já fez, já foi trocado as coifas aí para ele uma coisa que eu deixei o Pedro bem ciente eu falei, Pedro, olha, não é porque você está comprando um carro através de uma consultoria que esse carro é um carro zero quilômetro ele é um carro usado, é uma máquina usada e uma máquina usada ela está sujeita a ter problemas é um carro que foi inspecionado, um carro que está com a mecânica em perfeito estado mas é o que eu falei para o Pedro a partir do momento que eu te entregar esse carro, é você que tem que fazer a sua parte e cuidar corretamente do carro para você não ter problema com um carro desse aqui é essencial que você rode num bom combustível eu já falei aqui em outros vídeos meus, quando o assunto é motor N20 a gente sabe que é um motor sensível, é um combustível ruim então eu falei para o Pedro, olha, rode num combustível de auto-octanagem o Pedrão falou para mim que vai só rodar na pódio só na Octa Pro de Ipiranga ou na Shell Power Racing que são os três combustíveis indicados para esse carro e além disso o Pedrão falou que vai manter a manutenção em dia levando na oficina especializada do meu amigo Lapão colocando peças de qualidade e cuidando corretamente fazendo a manutenção dentro do prazo e cuidando do carro dessa maneira não tem como dar errado um conselho importante que eu dei para o Pedro foi o seguinte eu falei, Pedro, assim que você pegar o carro a primeira coisa que você tem que fazer quando você compra um carro desse é trocar o óleo do motor e trocar o óleo do câmbio para você passar a ter o controle esse negócio de, ah, o ex-lônio está dizendo aqui que fez eu vou confiar no que ele está falando, eu acho meio complicado a não ser que a pessoa que está te vendendo o carro mostre para você ali um comprovante, uma notinha de que ela fez o serviço e se você puder vá até a oficina, converse com a pessoa porque é complicado, né pessoal você comprar um carro confiando que o ex-lônio trocou o óleo do câmbio o óleo do motor, é meio complicado o ideal mesmo é você mesmo ir lá, trocar e fazer para você passar a ter o controle e foi o conselho que eu dei para o Pedro e o pessoal lá da BMW já trocou o óleo de câmbio ou seja, esse carro está com a mecânica impecável, é perfeito você verifica o iDrive do carro, está tudo verdinho, tudo ok como tem que ser, então realmente essa X1 aqui, mecanicamente falando, ela está em estado de 0km e agora que a mecânica desse carro está em perfeito estado eu vou levar ela para a estética automotiva do meu amigo Jones o pessoal da Carflex eles fazem um trabalho muito bacana, muito minucioso um trabalho realmente de primeira estão acostumados a mexer com vários carros top de primeira linha eu já conheço eles há um tempão lá esse carro aqui vai ser feito um polimento técnico vai ser feito ali uma lavagem de motor, uma higienização normalmente carro preto, com o passar do tempo você vai levando em lava rápido e lá no lava rápido, o pessoal que trabalha lá costuma secar o carro com aquele pano de chão que é um pano bem ruim mesmo eu mesmo, quando eu vou lavar os meus carros no lava rápido eu mesmo que seca o carro eu gosto de usar o pano ali de microfibra que é o indicado para esses carros e não tem jeito você passar qualquer tipo de pano na pintura do carro vai acabar deixando algumas marcas e o carro do Pedro aqui estava ali com algumas marquinhas de pano de secagem todo o carro preto que eu vou atrás eu já sei que eu vou encontrar isso assim que esse carro estiver pronto eu vou entregar para o Pedrão lá no Allianz Park o Pedro mora lá no CT do Palmeiras e ele falou Marcos, assim que o carro estiver pronto você traz ele para mim aqui no CT do Palmeiras e é claro que eu vou filmar vou registrar todos esses momentos para que vocês possam conferir também como é que foi a entrega desse carro para o Pedro tudo bem? quero aproveitar aqui esse vídeo também para poder agradecer a você Pedro, obrigado por estar aqui no meu canal por acompanhar os meus vídeos obrigado por ter contratado o meu trabalho quero aproveitar aqui também e agradecer o seu tio Fábio que é uma pessoa maravilhosa uma pessoa muito bacana a gente conversou bastante também e ele disse que quando ele também for entrar para esse mundo de carros-prime ele vai me procurar e eu estarei pronto para poder te atender também tudo bem, Fábio? Pedrão, seja muito feliz com a máquina seu carro está indo agora para a estética automotiva e eu sei como é que ele vai sair de lá e dentro de dois dias eu vou estar entregando o carro para você no Allianz Parque e eu espero que você seja muito feliz com essa máquina enfim, obrigado pela confiança e obrigado por tudo Fala pessoal, tudo bem? estou aqui no CT do Palmeiras dá uma olhada lá de fundo campo, centro de treinamento do Palmeiras meu cliente é um jogador palmeirense Pedro Bicalho menino é craque, viu? contratou o meu serviço para comprar uma X1 para ele vou mostrar para vocês o carro olha só opa, até meu carro saiu hoje aqui no vídeo meu carro está aqui mas olha só a X1 do Pedrão olha que carro, meus amigos que nave coisa mais linda isso aqui foi revisado, inspecionado olha o Pedrão e aí, Pedrão gostou do carro, meu brother? demais aí sim, show de bola do jeito que ele queria preto, interior bege olha esse carrinho, meus amigos olha o tetão panorâmico show de bola olha esse brinquedo, meus amigos olha essa nave vou mostrar aqui para vocês olha essa nave, pessoal olha que carro, pessoal vou mostrar aqui, ó olha esse brinquedinho, meus amigos manual, chave reserva carro inspecionado não tem um retoque na pintura não tem nada olha só modelo X-Line fala sério, hein, meus amigos que que é isso, meus amigos que nave é isso aí, pessoal mostrando para vocês mais uma vez aí o carro do Bicalha obrigado, viu, Pedrão se você estiver vendo o vídeo aí, cara muito obrigado tamo junto, cara precisou é nóis então é isso obrigado a você que está assistindo esse vídeo quero falar para você não esquecer de se inscrever no canal e ativar as notificações para você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui e não esquece também de deixar a curtida porque a curtida ajuda o crescimento do canal e me ajuda a continuar trazendo mais conteúdos para vocês meu nome é Marcos esse é o canal Mundo Premium até a próxima Mundo Premium Mundo Premium Mundo Premium